Brincadeirinha de criança, mini-esconde-esconde, tá com quem? O Jardim Rosinha fica perto E aí sai o Jardim Rosinha? Então sai o Jardim Rosinha ali, né? É Jogou fim? O cara tava no lixo? Oh, ô, ó, pro cara aí Você não conhece nada aqui? Se eu pegar, deixa eu te mostrar essa rua Se eu pegar aquela rua, sabe o que tá passando o carro lá embaixo Eu vou sair por aqui pra Ladoria, Serraria, que é Jardim Minha Este é o Trássico, e o Paulo? Sai! Ô tio, pô! Um anãozinho? Um anãozinho? Você colocou um anão na caixa? Ajuda ali? Ah, eu tô com cara que mora aqui, viu? Ó, eu tô com o cara que mora aqui no dia 10. Certo. Deixa eu falar uma coisa. Eu tô no bicho. Você pega aquela rua lá. Pra onde eu saio? Pra onde eu saio? Ó, tô perto de terminar o dia 10. Tá muito longe. Tá bom. Vai, conta. Ô, o que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ele tá aí empalhão? deinen Filho. Peloente o que? Pera aí, tô vendo. O que dois? Mas que emp considerably? Porquê emp bath? Pra quem empidis o cara? Ele tá emp remarando. O que período? O quemen. Não tem um namorinho? Mas o que ta acontecendo? Um time de cada vez! B1, tem que ir pegar aí. O cara ? Vamos escovar aí. Você fechou a caixa que o anhão entra de lixo? Pelo amor de Deus, 하는데 ele pode girar pra ele. Abra algo. Escote, escote. Faz caixa aqui também. Não, tô na praça que você falou. É, na praça do Amor, perto do banco do peixe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Espera um pouquinho. Deixa eu falar com você. Caralho, eu já vi vazio. Conhece? Aqui eu vou sair onde você vai dar minha rola. Ai, ai, ai. Terminal de dia, velho. O que foi? 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 o que aconteceu? 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 não! olha aí! não! eu sei! eu to na praça aqui! estou! perto do branco aqui... pera aí! parceiro, você mora aqui? não foi mais livre! pera aí, deixa eu perguntar pro rapaz que mora aqui aquela rua se eu pegar aquela vinha de limita e aleatão e gente tá comodo no lixo todo mundo, joga fora no lixo joga fora no liiiiiiiis liiiiixo eu quero ouvir você que coisa? que coisa? oh testes obbudeva ai xi porca calma calma Te cura a boca, olha o cara aí, mano! Ei, mano! Que coisa, cara! O anão pediu pra mim, olha, ele tava ali dentro ali, cara. O anão, o anão, o anão, ele tava ali, ó. O cara pegou, ele falou assim, ó. Eu tô brincando de quanto foi. Eu tô brincando de quanto foi, né? Aí você chega sobre eles. E aí? Ah, não brinca, pô. Vem cá, tu mostra aí. Vem cá, peraí, ó. Tava aí dentro, meu, dentro da caixa. Você jogou dentro da caixa aí, ó. Já era, já era, tá pra voltar? Tá pra voltar? Aqui, alguém aí sabe se cara de pau é reciclável? Oxi! Oxi! O que foi? É, mas esse não é daqui. Esse não é da linha do problema que eu peguei, ó. Que que eu peguei, né? Ele entendeu? Ele entendeu que eu te peguei, mano? Cara, participe da nossa campanha, que é pra lá de refrescante! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL